Algo novo sempre acontece, quando eu começo a orar É a unção de Deus que está neste lugar É a unção de Deus que está neste lugar As muralhas não resistiram O inimigo da sua glória É a unção de Deus que está neste lugar É a unção de Deus que está neste lugar O que doou? Algo vivo no céu, a de meu coração Respondido em milagres de louvor Revolução e fé são coragem e poder É a unção de Deus que está neste lugar É a unção de Deus que está neste lugar Algo novo Algo novo sempre acontece, quando eu começo a orar É a unção de Deus que está neste lugar É a unção de Deus que está neste lugar Algo novo sempre acontece, quando eu começo a orar É a unção de Deus que está neste lugar Algo novo sempre acontece, quando eu começo a orar Algo novo sempre acontece, quando eu começo a orar Algo novo sempre acontece, quando eu começo a orar É a unção de Deus que está neste lugar Algo novo sempre acontece, quando eu começo a orar É a unção de Deus que está neste lugar Algo novo sempre acontece, quando eu começo a orar Fala assim Parabéns 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 Vamos continuar a chamar Que é a unção deste lugar